Música Nesse campo belíssimo que realizamos desde a primeira edição a simulação intermúndio do UNRIM. Começamos tímidos com apenas um comitê, sob a iniciativa da aluna Luciline, do aluno Felipe Kelsen e a orientação da professora Vânia Vaz, que até as dias atuais é nossa orientadora. Apesar do comércio tímido, neste ano nós estamos simulando três comitês. Um deles é o Conselho de Segurança da ONU, que nessa edição está sendo simulado pelos alunos do ensino médio, como os senhores podem ver. Ainda este comitê, nós também estamos simulando a Corte Internacional de Justiça, só que esta é sendo simulada pelos alunos do nível superior, como os senhores podem observar. Música Música Sendo assim, o principal órgão de jurisdição da ONU, É com grande prazer que nós, da ONU sim, simulamos e trazemos à tona um caso tão importante quanto este de o Brasil ter negado a extradição de César e Vaz e Chetá. É de inestimável importância considerar o tratado de extradição por eles firmado em 1989 e também considerar os outros pilares do direito internacional, os costumes internacionais e tantos outros recursos que a CIS utiliza para embasar seus julgamentos. Nas seções que já tivemos, houve grande progresso quanto à autocompreensão do caso e o direcionamento em que a sentença vai tomar. Hoje à tarde será a nossa última estação, onde voltaremos os rascunhos de sentenças já produzidos e não voltaremos a sentença oficial. Música Bom dia, meu nome é Júlio, eu sou diretor acadêmico do comitê que nós dedicamos ao ensino médio e nós estamos muito felizes porque é o primeiro ano que a gente está fazendo para eles então é um projeto pioneiro e esse ano a gente decidiu que iria fazer o Conselho de Segurança cujo tema é a situação atual síria. Tem sido muito interessante fazer esse comitê porque é a primeira vez que a gente tem feito com o ensino médio então a gente não sabia exatamente o que esperar, então tem sido muito, muito surpresa e eu tenho sido muito impactado e surpreendido de uma maneira muito boa porque eu não esperava o quanto que eles iriam assimilar o conteúdo e o quanto que eles iriam comprar a briga realmente eles entraram realmente no briga de simulação, estão sendo excelentes atores, excelentes internacionalistas, digamos assim e tem sido muito bom. Aqui tem sido um aprendizado muito grande para eles, eles estão conseguindo entender o porquê do comitê, quais são as coisas que têm que ser feitas, a única coisa que eles estão aprendendo com relação à própria situação atual síria e muitos discursos, como por exemplo, dos direitos humanos têm surgido e cada palavra que eles têm expressado aqui são muito coerentes então sim, esse é uma surpresa muito, muito boa e eu espero sinceramente que o plano que vem seja ainda melhor e que a participação seja ainda maior, como também seja talvez maior e o talento, hungry, leaving the well-fed, frightened, trembling e eu usei-to rap under a rat emblem, it could be the publicity we barely scratch our views, and when we do, we get some good ones assembling constructive, considerate, for some undoubtedly, we took the time to hear the record what gave us four stars and was copied from the press release what gave us a slate and was contradicted next week? one had no reference points, but made some up, anyway I've got two words for you, journalistic integrity all words, no action, if you continue this path, you're devalued the worth of your used paper captions, it could be the promotion I'm told we never gig enough, and when we do, we practice but frankly, we're kinda rough, promoters aren't banking the crack has no access to the organic band on a background of plastic musical perfectionist, fan base interconnectedness and the subject matter are getting paid, we're stumped, no references lost in the wild, but that's where we want to be vision quest camp painters, practicing spiritual chemistry hip-hop traditionalist, head fuck you mentally, prepare us of fine rhymes damage you gently we have the prevention of crime and criminal justice as the internet of our simulation high heaters records they'll make you more attractive to the opposite sex they'll improve your sexual performance other people will admire you you'll feel happier about yourself and your life in general you won't have money worries ever again if you don't, something terrible will happen to you and your loved ones buy EDAR's records so buy EDAR's records nós que fazemos parte da Comissão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal saludo acordealmente todos os senhores que estão assistindo esse vídeo esta comissão é um órgão subsidiário do Conselho Econômico e Social da ONU onde serve de um fórum de discussão de proposições, sugestões e resoluções para serem acrescentadas, sugeridas para os que participam da reunião esse ano nós estamos com a 21ª reunião da Comissão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal com dois tópicos onde o tema A é o sistema penitenciário como entrada da humanização penal e o tema B que é a cooperação internacional contra o crime organizado como os senhores conseguem perceber são temas totalmente relativos e pertinentes todo o visado no cenário internacional onde será proposta resoluções, sugestões para os países poderem serem signatados serem ratificados em seu ordenamento jurídico servindo assim de apoio para que possa ser melhorado para que possa ser acrescentado e para que possa ser preenchido as lacunas existentes no que servem os temas debatidos nós estamos com grandes expectativas e sabemos que o que foi até então debatido foi de grande crescimento e para acrescentar só vim acrescentar os países que estão sendo aqui representados Obrigada a todos Como foi trabalhar com esse evento? Então, foi muito bom trabalhar como delegada é melhor ainda porque eu sempre tenho trabalho você só estuda e vem realmente defender o seu ponto de vista mas agora realmente o pessoal da organização está de parabéns o evento está muito lindo Eu gostei muito, viu Ruquinhos? Não, e eu sei que dá muito trabalho passei por isso, o secretário é geral então eu sei que o trabalho da organização é árduo noites sem dormir, dias de estudo perdidos final de semana nunca mais somente até a próxima simulação então parabéns e boa sorte para a próxima Muitíssimo obrigado Eu agradeço o que ela disse e digo que a simulação foi muito boa teve discussões muito interessantes e os trabalhos que esperaram de forma exímil foi algo realmente interessante eu acho que vamos ter algumas decisões bem interessantes por aqui Qual o seu nome? Meu nome é Alisson Neto de Almeida Balbuena Rocha eu represento Israel no Conselho de Segurança das Nações Unidas na simulação da ONU Pronto, e o senhor está gostando da simulação? O que o senhor está achando do grupo dos debates da simulação? A simulação está sendo muito produtiva tem muitos debates muito esclarecedores sempre a questão síria eu creio que aprendi muito mas que eu poderia ter aprendido mais para ser participado desse projeto Vai ter alguma influência abrir os horizontes para alguma decisão futura academicamente falando se vocês pretendem indicar a alguém ou se vocês gostaram de fato Com certeza, inclusive eu pretendo buscar relações internacionais que é uma área que está totalmente dentro de tudo que está sendo feito aqui todas essas decisões inclusive na área diplomática ou não caso não queira seguir essa área mas que sempre esse campo internacional vai mexer não importa qual profissão seja porque nós estamos totalmente ligados é uma questão de globalização inclusive Eu achei muito bom essa simulação eu gostei muito da participação abriu realmente meus horizontes eu comecei a pensar em questões que antes eu não dava tanto valor comecei a discutir comecei a entender mas vi uma área que me interessei bastante e até digo que talvez eu mude minha área gostei muito minha área não era essa era mais uma área biométrica mas devido a estar nessa participação então eu cogito até assim talvez me seguir essa área sabe eu vi que é uma área que me interessa bastante O que vocês pretendem indicar para as amigas de vocês e amigas de vocês? Eu acho que vale a pena todo mundo me participar disso inclusive para ter certeza se é aquilo que você quer fazer ou então decidir que não eu sou mais voltada para isso como ela mesma que está pensando em mudar a área depois da simulação Você se sente mais segura até para anunciar, exportar, falar? Eu pensava que ia ser bem mais difícil mas não, está saindo naturalmente Eu indicaria com certeza e eu até acho muito bom que esse projeto continue aqui que seja mais divulgado mais difundido na escola até no caso da minha ensino com mais alunos do ensino médio porque tem muito aluno com potencial e muito aluno que se interessa mas talvez não tenha entendido a importância disso que isso pode trazer para a vida deles entendeu? Eu indicaria sim Talvez assim, coragem para outras áreas precisa ser mais difundida realmente Música 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 Música